Está no ar o Rodada NBA, aqui você fica por dentro de tudo o que aconteceu nos 15 jogos deste domingo, a última rodada da temporada regular da NBA. Todos os times entraram em quadra e 15 posições de playoff e play-in ainda não tinham o dono definido. Meu nome é Denis Botana e vamos para mais um Rodada NBA. Começamos nossa viagem em Cleveland, onde os Cavaliers precisavam vencer os Hornets para ter uma chance ainda de acabar em segundo na Conferência Leste. Os Cavs começaram bem com a dupla Evan Mobley e Jarrett Allen, as estrelas do time, na ausência de Darius Garland e Donovan Mitchell poupados. O Max Struz acertou essa bola de três e acabou com seu primeiro triple-double na carreira. O Jarrett Allen não errou nenhum arremesso no jogo, 7 de 7, fez 14 pontos na partida e os Cavs começaram voando. Mas mesmo eliminados, os Hornets não baixaram a guarda, tá aí o Trey Mann nesse contra-ataque fazendo uma das 19 bolas de três dos Hornets no jogo. No terceiro período, a vantagem seguia magrinha, mas os Cavs estavam na frente. E agora foi a vez do Evan Mobley dominar com um rebote ofensivo seguido de uma cravada. 14 pontos para ele no jogo. A resposta do outro lado veio com outra enterrada, essa do jovem JT Thor. E depois de muito ficar rondando, a virada dos Hornets veio finalmente a 3 e 40 do fim do jogo, claro, com uma bola de três. Essa do Nick Smith Jr., cestinha do jogo com 24 pontos. Os Hornets então dispararam no placar. Eles venceram o último quarto por incríveis 32 a 14. Placar final, Hornets 120, Cavs 110. Vamos para Boston, onde a partida começou com homenagem a Mike Gorman, narrador dos jogos do Celtics por 43 anos e que hoje estava fazendo a sua despedida. O líder Celtics recebeu já eliminado o Washington Wizards e começou dando show na ponte aérea. Os Wizards chegaram a liderar no segundo quarto após essa bandeja do Corey Kispert. Mas os Celtics logo voltaram na ponta e no fim do segundo quarto começou o show de Peyton Pritchard. Duas bolas e três seguidas no último minuto para levar vantagem a 10 no intervalo. Com todo mundo poupado, o segundo tempo continuou com o show dele, Peyton Pritchard, nessa sequência de dribles arrasador. Pritchard foi o cestinha do jogo com incríveis 38 pontos, 9 rebotes, 12 assistências. Placar final, mais uma vitória do Boston Celtics, 132 a 122, sobre o Washington Wizards. Agora em Miami, onde o Heat precisava bater os Raptors e ainda torcer para uma combinação de resultados para fugir do play-in. Bama Debaio fez dois dos seus 17 pontos no jogo nessa enterrada no comecinho após erro de bandeja de Tyler Hero. Hero que dessa vez foi uma bela assistência para o Jimmy Butler, que enganou o marcador e finalizou a ponte aérea. E jogo grande é jogo para o Jimmy Butler, né? Fez 15 e colocou o Heat na frente já no segundo quarto. E com mais esse arremesso do Ben Adebaio, finalmente o Miami Heat começou a se distanciar e ter tranquilidade no placar. E aí em poucos minutos o Heat disparou e a consagração veio nessa dupla finta. Olha que beleza. E tava faltando uma cesta do Tyler Hero, né? Então tá aí uma bandeja do armador que acabou com 17 pontos e 8 assistências. No segundo tempo foi só para manter mesmo a larga vantagem que o Heat abriu no primeiro tempo e para ver umas grandes enterradas. Teve o Caleb Martin pulando de muito longe. Nossa Senhora de novo! Impressionante! E depois teve o Tyler Hero puxando contra-ataque e enterrando com segurança nas duas mãos. Vitória fácil do Miami Heat que agora só precisava secar alguns rivais. Placar final 118 a 103. Em Orlando tivemos confronto valendo muito. Magic fugindo do play-in e os Bucks lutando pela segunda posição no leste. Os Bucks começaram na frente, Chris Middleton superou o Jalen Suggs e levou a vantagem para 7 pontos. Com o Yannis machucado, Bobby Portis foi titular e marcou 17 pontos na partida. O Orlando Magic começou a reagir no fim do primeiro período com essa triangulação Ingles-Mo Wagner para Paolo Banqueiro embaixo da cesta. A boa sequência seguiu nesse contra-ataque entre três defensores de Franz Wagner, 25 pontos para o alemão no jogo. E foram 25 pontos também de contra-ataque no Magic na partida contra só dois do Bucks. No fim do primeiro tempo, o Magic já tinha liderança e abria cinco nessa infiltração de Franz Wagner. Grande reação do Magic. No terceiro quarto, teve Jalen Suggs no chão, brigando aí no meio da multidão. Ele salvou a bola e adivinha? Mais contra-ataque com o Paolo Banqueiro. Os Bucks tentaram reagir com Damian Lillard, que fez 16 pontos. Chris Middleton marcou 17 para os visitantes e cortou a vantagem para apenas três pontos. Mas esse foi o último bom momento dos Bucks no jogo. Wagner logo bateu a carteira de Bobby Portis em mais um contra-ataque. Banqueiro também voltou para o jogo e acabou com 26 pontos, 11 rebotes, 7 assistências. No começo do último quarto, a vantagem logo passou dos dois dígitos de novo e o Magic não olhou mais para trás. Fim de jogo, Magic garantido em quinto, 113 a 88. Em Indianapolis, os Pacers receberam os Hawks para tentar fugir do caos do play-in. O Indiana Pacers começou quentíssimo com Miles Turner. Primeiro de três, depois de meia distância, ambos os lances com passes de Tyrese Halliburton. Turner fez 11 pontos só no primeiro quarto. E quando finalmente errou, Siakam na enterrada no rebote ofensivo. Halliburton interceptou Trey Young e quase dobrou a pontuação do adversário. Foram oito desperdícios de bola de Trey no jogo. Os Hawks reagiram um pouco com o Dejount e Murray no segundo quarto. Olha a violência na enterrada. O Murray foi o cestinho dos Hawks com 32 pontos. E teve até virada. Bogdanovich fez dois dos seus 18 nessa bandeja e colocou os Hawks na frente. Mas a alegria durou pouco. Halliburton logo respondeu. Fez 12 pontos, deu três assistências e, de novo, roubou a bola de Trey Young. Segura essa enterrada aí. O segundo tempo foi um passeio do Indiana Pacers. O Siakam marcou 28 pontos. Miles Turner terminou com 31 pontos e 12 rebotes. E pela terceira vez em quatro jogos na temporada, o Indiana Pacers marcou pelo menos 150 contra os Hawks. Placar final, 157 a 115. Tentando escapar do play-in, o Philadelphia 76ers recebeu o Brooklyn Nets. E com o Joel Embiid poupado, o cestinho dos Sixers no jogo foi de novo Tyrese Maxey, que marcou 26. Doze desses pontos vieram só no primeiro quarto da partida. O novato Noah Clowney chegou a colocar os Nets na frente no fim do primeiro quarto. Mas Maxey estava lá para comandar a reação dos Sixers com outra bola de três pontos. Tobias Harris também foi bem e ajudou com 21 pontos e oito rebotes. Como tem sido tendência, o cestinho do Brooklyn Nets no jogo foi Cam Thomas, autor de 18 pontos. Mas as boas em três, em sequência de Buddy Hilde no fim do terceiro período, acabaram com a partida. Ele fez nove dos seus 19 pontos no fim do período. No fim das contas, vitória tranquila para o Philadelphia 76ers. Placar final, 107 a 86. Com transmissão da ESPN, os Knicks receberam os Bulls. E buscando o segundo lugar no leste, os Knicks começaram bem. Jalen Brunson, como sempre na minha distância, e depois Dante de Vincenzo, lá de três. Pelos Bulls, DeRozan respondeu com uma rara bola de três. Ele marcou 30 pontos no jogo. E Nikola Vucevic não ficou muito atrás, ele fez 29 na partida. Pelo time da casa, o cestinho foi Jalen Brunson, que marcou 40 pontos e ainda deu sete assistências. Foi uma partida duríssima, com incríveis 12 empates e 15 trocas de liderança. Esse foi o décimo primeiro jogo, com ao menos 40 pontos do Brunson nessa temporada. Só o Luka Doncic teve mais. Jogo pegado, mas no último período os Bulls chegaram a abrir até sete pontos de frente. Mas os Knicks queriam aquela segunda colocação e Bogdanovic ao resgate. E logo depois, Jalen Brunson empatou e ainda sofreu a falta. Busca o contato, dois pontos e a falta! No finalzinho, Kobe White, que marcou oito dos seus 26 pontos no último período, colocou os Bulls na frente. Mas Brunson estava imparável e empatou de novo. A última chance caiu de novo com Brunson, mas finalmente Alex Caruso venceu o duelo. Prorrogação de Vincenzo, que jogou 52 minutos no jogo, começou quente o tempo extra. Ele marcou 25. No último minuto, The Rose ainda cortou de novo a vantagem para apenas um. Josh Hart pegou seu décimo rebote no jogo para colocar os Knicks de novo na frente por três. E ainda deu tempo do The Rose tentar ganhar o jogo no lance final, mas ficou no quase. Knicks vence, garante a segunda posição, 120x119. Em Sacramento tivemos Kings e Blazers. E The Aaron Fox começou ligadíssimo, roubou a bola, partiu para o ataque e pontuou no contra-ataque. E o que ele fez logo depois? Roubou outra bola e foi para a enterrada, dominante no começo do jogo. Também na velocidade, Domanta Sabones pontuou e levou a vantagem para 16, ainda no primeiro quarto. The Aaron Fox foi cestinha do jogo com 24 pontos em 25 minutos. Keon Ellis marcou 13 e levou a vantagem para 28 no fim do primeiro tempo. Um passeio. E Domanta Sabones fechou fácil a vitória com 18 pontos e 11 rebotes. Placar final, Sacramento Kings, 121, Portland Trail Blazers, 82. Vamos para Thunder e Mavericks em Oklahoma City. O Thunder precisava vencer para segurar a primeira posição do oeste. E começou abrindo vantagem contra um time todo desfalcado do Dallas Mavericks. Titular pela primeira vez na carreira, o novato Max Prosper marcou 15 e deu essa belíssima cravada. Mas Josh Girey logo achou Jalen Williams no contra-ataque. O Shea Gildes Alexander colocou o Dwight Powell para dançar. E num piscar de olhos, a vantagem chegou a 24 nessa ponte aérea para o Chet Holmgren. O Shea foi o cestinha do time com 15 pontos e 6 assistências. E no segundo tempo foi só um passeio. A vantagem chegou a 58 pontos. Placar final, Oklahoma City Thunder, líder do oeste, vence por 135 a 86. Os Clippers pouparam todas as estrelas para receber os Rockets em Los Angeles. Jalen Green começou bem para os Rockets com duas bolas de três logo de cara. Ele marcou 13 pontos no jogo. Mas os meninos reservas dos Clippers estavam no jogo. Esse é o Brandon Boston Jr. na cravada. E o Xavier Moon achou o Terrace Man embaixo da cesta. E os Clippers de repente estavam na frente. O Ken Whitmore foi o cestinha dos Rockets com 21 e ainda fez dois nessa cravada violenta. Só que a estrela do dia foi o novato Eamon Thompson. 18 pontos, 11 rebotes, 10 assistências. O Terrace Man foi o cestinha dos Clippers com 24 pontos. E quem mudou a partida foi o gigante Boban Marjanovic. Ele marcou 13 pontos na partida, todos no último período. E ele até errou lance livre de propósito para a torcida do seu ex-time ganhar brinde do patrocinador. É o herói do povo. Ele jogou sério também e estava lá o Boban para botar ponto final na partida. Placar final, Houston Rockets 116, Los Angeles Clippers 105. Está aí o homem Victor Wimbaniama trabalhando fora das quadras pelo San Antonio Spurs. Sem sua estrela, os Spurs receberam os Pistons e começaram dando show. Esse aí é Julian Champagnier. O novato de 19 anos, Cid Sissoko, também quis um pouquinho do holofote com essa bonita cravada. Teve mais novato, Raikuan Gray. Queria a sua e levou a vantagem dos Spurs para 20. Tá bom de enterrado, vocês querem um pouquinho mais? Porque teve até o pequenino armador Trey Jones. Essa aí foi a primeira e única enterrada dele na temporada. Vitória tranquila para os Spurs, 123 a 95. Com transmissão Prime Video, os Warriors receberam o Utah Jazz. Sem Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson de novo liderou os Warriors, marcou 25 pontos no jogo. Mas esse jogo não teve time eliminado, desinteressado não, o Jazz foi para a partida. O Clay costurou a defesa para entrar no garrafão e terminar bem o primeiro período para os Warriors. Com um holofote nele, foram seis bolas de três pontos para Clay Thompson na partida. Clay Thompson, de fora! Mas minutos depois, estava aí o novato Quionter George colocando o Jazz de novo na frente. George liderou os visitantes com 21 pontos e quatro assistências. Kevon Lunen veio ao resgate com um raro arremesso de fora do garrafão. E no começo do último quarto, ela teve show brasileiro. Gui Santos aproveitou o passe de Jonathan Kuminga e foi para a cravada. Gui fez 13 pontos, igualando a sua maior marca na carreira. Ele também pegou cinco rebotes e deu duas assistências em 24 minutos. Jogo resolvido? Está aí o Bryce Sensible, empatou de novo para o Jazz. Precisou o Jerome Robinson com uma bandeja acrobática finalmente decretar a vitória dos Warriors. Placar final, o Golden State 123 a 116. Em Memphis, os Grizzlies receberam o Denver Nuggets. Ainda sonhando com a primeira colocação, os Nuggets começaram quente. Jamal Murray fez as suas três bolas de três na partida, só no primeiro período. Nicola Yoko te marcou 15 pontos, deu cinco assistências e ainda roubou quatro bolinhas na partida. Pelos Grizzlies, o novato Didi Jackson foi sensacional. Ele marcou 44 pontos. É a maior marca de um novato nessa temporada em uma partida, superando os 40 pontos de Uemban Yama. E não é jogo do Denver Nuggets se não tiver pelo menos uma ponte aérea de Yoke para Aaron Gordon, né? E o Yoke teve que chamar a responsabilidade para dar conta de um jogo que estava com o placar ainda bem apertado no primeiro tempo. Foi só na segunda etapa que os Nuggets finalmente deslancharam no placar. Aaron Gordon marcou 15 pontos, pegou cinco rebotes e deu cinco assistências. E o Christian Brown fechou a temporada regular dos Nuggets com essa grande enterrada depois do roubo de bola. Placar final, vitória dos Nuggets, 126 a 111. Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves se enfrentaram em Mineápolis. Precisando ganhar, o Phoenix Suns começou pontuando nas suas primeiras oito posses de bola na partida. Anthony Edwards logo respondeu, mas foi discreto hoje. Ele marcou só 13 pontos na partida. Do outro lado, o Kevin Durant marcou oito dos seus 15 só no primeiro período. E era o trio inteiro. Bradley Bill e Devin Booker também estavam pegando fogo. E o Phoenix Suns venceu o primeiro quarto por 44 a 22. Booker marcou 23 pontos e deu sete assistências na partida. Os Wolves até ameaçaram uma reação no fim do primeiro tempo com o Anthony Edwards, mas o Bradley Bill estava impossível. Ele foi o cestinha com 36 pontos no jogo e parecia só indefensável. O Carl Anthony Towns também foi discreto com 10 pontos, mas essa bolinha de três dele até forçou o Phoenix Suns a pedir um tempo. Só que o Durant estava lá para, de novo, fechar a porta e matar a partida. Os times se enfrentam de novo agora nos playoffs, na primeira rodada. Placar final, Phoenix Suns 125, Minnesota Timberwolves 106. Com transmissão da ESPN, Pelicans e Lakers se enfrentaram em New Orleans. LeBron James começou o jogo com esse lindo passe para o Anthony Davis lá no garrafão. E pouco depois, a dupla se encontrou de novo na ponte aérea. Foram oito assistências de LeBron James só no primeiro quarto. Olha a ponte aérea, de novo na assistência do LeBron. Anthony Davis conseguiu 14 de seus 30 pontos também nesse primeiro período. Para os Pelicans, o Brandon Ingram conseguiu dar um pouquinho de alegria para a torcida com essa bola de três no estouro. Mas logo os Lakers levaram vantagem para 13 pontos com o LeBron James na bandeja. Depois foi Hachimura achando Austin Reeves no contra-ataque e agora eram 20 pontos de frente. O LeBron deu 13 assistências só no primeiro tempo. A maior marca dos seus 21 anos de carreira. Tá aí, maior número de assistências na carreira do LeBron James em um tempo. Para coroar a atuação, ele ainda foi para esse roubo de bola nos segundos finais e para a enterrada no estouro. Mas não dá para ganhar todas, né LeBron? Só que essa pareceu que foi a única coisa que deu errado para os Lakers na partida. DeAngelo Russell esquentou no terceiro quarto, marcou 19 pontos no jogo. LeBron terminou com 28 pontos, 11 rebotes, 17 assistências. Mas o Anthony Davis saiu com dores nas costas e só tem até terça-feira para se recuperar. Porque esses times se enfrentam de novo agora no play-in. Vitória tranquila dos Lakers, 124 a 108. Com todos os 82 jogos disputados por todos os times, temos confrontos definidos para os playoffs. No leste, o Boston Celtics acabou em primeiro e aguarda os resultados do play-in ainda. Depois vem o New York Knicks, que pega ou o Sixers ou o Miami Heat. Em terceiro ficaram os Bucks, que enfrentam os Pacers. Cleveland Cavaliers e Orlando Magic é o outro confronto da primeira rodada. No play-in, Sixers e Heat se enfrentam na Filadélfia. O vencedor pega os Knicks, o perdedor enfrenta o vencedor do duelo entre Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Entre os eliminados do leste, a pior campanha da temporada acabou com o Detroit Pistons. Já no oeste, o Oklahoma City Thunder, da meninada, acabou em primeiro e aguarda ainda a loucura do play-in. O Denver Nuggets ficou em segundo e pegará ou o New Orleans Pelicans ou o Los Angeles Lakers. Em terceiro ficou o Minnesota Timberwolves, que pega o Phoenix Suns. Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, parte 3, é o outro duelo da primeira rodada. No play-in, quem perder de Lakers e Pelicans pega o vencedor de Sacramento Kings e Golden State Warriors, que foi série de play-off de sete jogos no ano passado. Entre os eliminados, destaque para a campanha de 50% de aproveitamento dos Rockets. E a lanterninha ficou para o Portland Trail Blazers. Muito obrigado pela companhia em mais um rodada NBA, o último da temporada regular. Mas a gente segue firme e forte fazendo rodada ao longo de toda a pós-temporada. Já começa essa semana após os primeiros jogos do play-in. Até lá, pessoal, e tchau, tchau! Tchau, tchau!